Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí a revista Avon da campanha 7 de 2021. Olha só o que temos na capa, o lançamento, a nova máscara à prova d'água, super. Temos na capa também aí a Sandy, a Maia e a Thelma, com histórias aí pra inspirar e reconhecer aí em uma das histórias, tá? Cada revendedor aí, Avon. Olha só, vamos focar então, né? Como todo mundo já sabe aqui, nas promoções e lançamentos, tá? Então se você quiser verificar aí com mais detalhes, é só você pausar o vídeo. Temos aqui o lançamento aí então, a super prova d'água, que tá com essa oferta especial de lançamento por R$19,99, tá? Contribui aí pro Instituto Avon, compre e doe, tá? 7% do valor é doado. E tem aqui também, é, é, essa, na compra da máscara, leve um delineador por R$14,99, é mais de 40% aí de desconto. Só comprando a máscara que você tem aí, esse desconto no delineador. Vamos então verificar, olha só, outra promoção aqui, na Super Xtend, por R$22,99. Também contribui pro Instituto Avon. Aqui já temos a Super Choque, olha só. Por R$22,99. Aqui é a Supreme. Cílios aí super fortes e nutridos, por R$22,99. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal. E se você já é inscrito, capricha aí no Super Like, você não paga nada e vai tá aí me motivando a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Olha só o presente Encanto, Delicado e Romântica, por R$29,99. Para verificar então aí, todos os itens, né, é só você dar um pausa aí no vídeo. Temos aqui o presente Far Away Rebel, por R$84,99, tá? Vem o Del Pafan, um batom Ultramatte, mais o Avon Procolor Esmalte, mais a sacola de presente PP. Temos também essa outra opção, que é o presente Cegno, por R$129,90, tá? Vem aí o El de Pafan, mais o shampoo Cabelo e Corpo e a sacola de presente PP. Aqui ao lado você encontra caixa e sacolas para qualquer produto Avon virar presente. Temos aqui o Geo Delineador, olha só, para sobrancelhas, por R$24,99. Temos também o Pincel para Sobrancelhas, por R$16,99. Temos essa promoção aqui, olha só, a Paleta para Sobrancelhas, por R$39,90. Você escolhe aí a sua cor, tá? E tá com essa super oferta de economia aí, olha só, Avon Sombra Líquida, materializada por R$25,99. É a última vez aí na revista. Tem duas cores para você estar escolhendo. Olha só, temos aqui também o Pincel para Sombra, por R$16,99. Temos aí a Camila de Lucas, né, como garota propaganda aí da Avon, ela que tá no Big Brother Brasil. Olha só, o Avon Quarteto de Sombras, metálico, por R$39,99. Na compra do Quarteto de Sombras, aí leva o Pincel por R$5,99. É 65% de desconto e você pode estar escolhendo aí a sua cor, né? Olha só aqui, lápis 2 em 1, na cor preto intenso e marrom intenso, por R$19,99. Temos aqui também a noção para remover maquiagem por R$9,99. Na compra do lápis, 2 em 1, leva o removedor por R$4,99. É mais de 50% aí de desconto. Temos aqui essa promoção da máscara para cílios gênios, multibenefício 5 em 1, por R$29,99. Vamos ver o que tem de promoção. Aqui temos o mate que define. É o batom Lip Scoop. Olha só. Temos aí 8 cores. Por R$19,99, você escolher a sua cor favorita. Temos também promoção aqui nesse batom, mate, legend. Olha só aqui ao lado. Todas as cores e códigos. Para você estar decidindo aí qual levar, tá? Por R$25,99. Aqui temos essa promoção do Paul Stay. Ao lado também tem todas as cores e códigos. O batom aqui dura 16 horas nos lábios. Você comprando 2, cada um vai sair por R$25,99 cada, tá? Se comprar só 1, fica aí por R$29,99. Da mesma forma, temos aí essa promoção aqui do Ultra Gloss. Você levando 1, sai por R$17,99. 2, fica por R$13,99 cada. Aqui tem promoção também de batom. Batom Ultra Cremoso. Olha só as cores e códigos. O primeiro por R$19,99. Já o segundo sai por R$9,99. 50% é de desconto. Essa promoção aí não é cada, tá? O primeiro sempre vai sair R$19,99. Só o segundo, né? A segunda unidade que sai por R$9,99. Vamos para os esmaltes. Olha só o ProColor. Temos aí várias cores. Aqui ao lado também para vocês estarem verificando e escolhendo aí a sua cor favorita. Temos a cobertura para esmalte. Mate por R$14,99. E leve 3, pague 2. Nesta oferta, cada unidade custa R$9,33, tá? O valor total fica aí por R$27,99. Aqui tem esse kit. Olha só. Esmalte ProGel 10 em 1. A cobertura brilhante aí por R$14,99. E esse kit unhas brilhantes. Você leva aí um esmalte ProGel. A sua escolha da cor, tá? Mais a cobertura brilhante. Olha só. E você paga R$24,00 cada kit. Sai aí por mais de 25% aí de desconto. Porque o ProGel, olha só. Está por R$16,99. Você comprando uma cobertura brilhante por R$14,99 já é dar mais de R$30,00. R$31,00 por aí. Então vai R$31,99 cada kit. Então vai valer muito a pena você estar adquirindo aí esse kit, tá? Olha só. Olha só o Stilling por R$14,99. Temos os cristais aí por R$16,99. Agora vão... Aqui é os tons para corretivo, base, pó. Aqui eu estou dando um zoom para quem quer verificar, né? Aí cada tom. E saber das informações. Temos aí um Magix. Olha só. Controle de brilho e oleosidade, tá? Sem Prime e Com Prime. Está mostrando aí um antes e um depois. Você paga aí por R$25,99. É mais de 30% aí de desconto. Tem aqui ao lado todas as informações, o primeiro passo de como você está aplicando, enfim. Base líquida mate efeito segunda pele por R$36,99. Aqui ao lado tem todas as cores. Deixa eu mostrar aqui, tá? E você compra aí a base e leva o pincel por R$19,99. É 50% aí. Olha só. O preço dele é R$39,99. E você levando a base, sai o pincel por R$19,99. Temos aqui a base líquida Pau Stay. Que eu vou passar aqui também, devagarzinho, para vocês estarem verificando, tá? Todas as cores. Por R$44,99. E na compra aí do Pau Stay, leve aí o corretivo Pau Stay por R$12,99. E se você quiser somente levar o corretivo, ele está por R$27,99, tá? Não está promocionado. Temos aqui, olha só. É base, corretivo e pó. Em um só produto, 3 em 1. Aqui tem os códigos ao lado de cores. Tem também os códigos do refil. Por R$41,99 cada. O refil está saindo aí por R$31,99. E o kit pele base compacta, você leva o regular mais o refil. E paga aí R$49,98 cada kit. É uma economia de R$24,00. Temos aqui também, olha só. O pó compacto facial por R$39,99. Vamos às cores, olha só. Aqui ao lado. Tem todas as cores aí do pó compacto. Temos promoção aqui no Renew. Maquiagem, olha só. Você pode estar adquirindo o condicionador labial por R$35,90 e o Prime transformador por R$64,90. Temos também aqui o batom com alta tecnologia aí para os lábios. Batom renovador intensivo por R$35,90. Tem todas as cores. Olha só essa promoção. Na compra de qualquer produto aí desta página 48, leve o gel micelar de limpeza 30 gramas grátis. Aqui não está nada promocionado, então eu não acho que vale a pena. Aqui também temos, olha só. Água micelar. Tem esse lançamento. Água micelar efeito mate. Temos promoção aqui no creme para as mãos por R$15,99. E a loção hidratante de 400 ml está 1 por R$27,99, 2 por R$25,99 cada. Levando 2, paga R$25,99 cada. Aqui tem promoção de hidratante. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando aí os códigos, tá? E fragrâncias. Então qualquer hidratante, a loção hidratante encanto, está saindo 2 unidades por R$25,99 cada. Tá? Vamos ver o que tem de promoção. Então, temos aqui essa super oferta no óleo corporal. Olha só. De 200 ml, você pode estar escolhendo aí a sua fragrância favorita e pagar R$29,99 em cada. Aqui, creme para as mãos. Eles são limitados por R$15,99. Temos também aqui, olha só, creme para as mãos, encanto, várias fragrâncias. E você paga aí 2 unidades por R$15,99 cada. Caixa de sabonete está promocionada, então vou dar o zoom aqui para vocês estarem verificando aí. Olha só. Está por R$13,99. É uma caixa de sabonete com 4 unidades de 80 gramas cada. Temos hidratante de 750 ml da Avon Care, também promocionado no formato econômico aí, né? Por R$25,99. Olha só o erva doce. Hidratação tamanho família. Eles são limitados também pelo mesmo preço de R$25,99. Esses não estão promocionados. Esses sim. Olha só. Maracujá e menta. E tem o erva doce e lavanda por R$25,99. Temos também aqui, olha só, promoção no loção corporal da Avon Care, R$8,99. E temos óleos corporais aí para banho por R$25,99. Promoção aqui nos refis, no sabonete líquido para as mãos por R$14,99. Temos promoção aqui, no álcool gel, por R$9,99. Aqui mais promoção no Avon Care, por R$19,99, sabonete líquido. E a loção corporal aí, dois em um, defesa da pele por R$10,99. Aqui mais hidratantes de R$7,99 por R$9,99 cada. Opa! Aqui mais promoção na água de rosas por R$9,49. Olha só aqui. Tem a máscara facial refrescante com aloe vera por R$13,49. Vamos ver. Olha só, tem promoção aqui, nesse acolê de noite, creme facial ou acolê de dia. Olha só ele aqui. Com mais de 40% de desconto por R$9,99 cada. É de 100 gramas, então não é o menorzinho, tá? Temos luvas de silicone de R$130,00, maior pelo preço do menor, por R$11,99. Tá promocionado também o shampoo dois em um, Baby, aí por R$17,99. Aqui temos a colônia, Calming, e a colônia aí normal do Avon Baby, que é por R$19,99. Protetores solares, olha só, tem pós-sol, tem aí o Baby, o Kids e o Bronze, alto bronzeado aí. Tudo promocionado aí nessa campanha. Temos também aí fator 30, proteção essencial aí. Também promocionados aí com essa super oferta. Você pode estar adquirindo o facial ou o corporal por R$17,99 na compra de duas, tá? De duas unidades. E são esses daqui, tá? O menor de 120 gramas, porque o de 200 não está promocionado. Assim, olha só. Proteção máxima aí no fator 60, dois em um, rosto e corpo. E o maior está promocionado por R$46,99. Aqui, o protetor solar, fator 50, dois em um, está por R$26,99. E você pode também estar escolhendo entre o solar facial ou corporal. Creme depilatório, resultado aí em menos de 3 minutos. Você escolhe se quer para o corpo ou rosto por R$18,99 cada. Temos aqui o para a área de biquíni e o gel para depilação também promocionado com mais de 35% aí de desconto. Aqui o serum desodorante por R$12,99. E temos o fotoworks aerosol antitranspirante por R$17,99. Farway Royale, por R$57,90. Temos promoção no Farway Gold e Infinity também. No Farway, tradicional e o Glamour, também estão promocionados. Aqui no Farway, olha só, por R$62,90. Olha só a embalagem, bem bonita. Vamos ver o que tem de promoção. Mega oferta aí, no Morena Flow. Olha só, está saindo aí por R$49,99, tá? Com essa mega oferta. Temos aí Luisa Brunet, Luisa Brunet Poderosa por R$48,99. Eu não mostrei os códigos, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Se não, depois vocês vão reclamar, né? Falar que eu acabei passando. Olha só o Imari Cosset por R$39,99. Está promocionado. Temos o Pur Blanca My Essence. Que é uma nova fragrância, aí por R$33,99. Olha só. Estão promocionados, última vez aí na revista, o Pur Blanca Energia. E temos aí o Noite, o Harmony, Pur Blanca, Charme. Todos promocionados aí por R$33,99. Petit, está em promoção, então vamos dar o Zoom. Tem Lavanda, Florett, Friends, Petit. Temos aí, olha só, o Rap e o B. Por R$23,99 aí cada. Cristais, vou estar dando o Zoom para vocês estarem verificando. Tem um Sweet, Toque de Amor, Topaze, Charisma. Tem também, olha só, o Sândalo Lavanda Light e o Musque. Todos estão promocionados aí, levando 3 unidades, você paga 2. Nesta oferta, cada unidade sai aí por R$17,33 cada. O valor total das unidades é R$51,99. Levando 1 unidade só, não está promocionado. Temos Aquavibing, de 1 litro. Tem o Pretty Blue e o Baby Smell. E o Pitanga, olha só. Por R$39,99. Já os menores, de 300ml, olha só aí as fragrâncias e códigos. Estão promocionados. Tem a coleção Refrescante Mix, que são novos, né? O primeiro sai por R$17,99. Já o segundo sai por R$14,99. Vamos ver o que tem de promoção. Aqui o Absolute, bem, exclusivo, por R$64,90. Temos aqui o Victory. Shampoo Cabelo e Corpo por R$13,99. Tem também aqui a Colônia por R$53,90. Temos Mega Oferta aí no 300km por hora. Você pode estar escolhendo entre o Intense ou o Tradicional. E paga aí R$44,99 em cada. Temos aqui o Black Essential. Você escolhe entre o Night ou Black Essential. Tradicional aí. Por R$48,99. Individual Blue por R$39,99. Por R$39,99. Temos aí o 0,15 por R$30,99. Musque Mais. Olha só. Você adquire aí por R$33,99 cada. Temos os Musque. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando aqui o código do Fresh. Do Storm. Tem também aqui, olha só. O Vulcã. Titânio. Freeze. E o Marine por R$17,99 cada. Homem. Temos aí aqui o Homem Aqua. O Homem Active. E temos o Combat. Todos aí por R$18,99. Tá? Você adquire cada um. Doses concentradas aí. Do preenchimento facial por R$124,90. Temos promoção aqui no Renew mais 30. Mais 45. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais 55. Tá com essa mega oferta, tá? Por R$72,90 cada. Vocês escolhem entre o dia e noite. Tem essa promoção Renew. Agua micelar revitalizante por R$19,90. Temos aqui o gel de limpeza de 150 gramas por R$25,90. Protetor solar aqui, olha só. Renew. Ultra leve ou anti oleosidade. Promocionados. Vitamina C antioxidante, olha só. Por R$89,90. Temos também aqui a promoção do Renew Clínico. Tripo ácido hialurônico por R$105,90. E tem esse ritual pele saudável. Dois produtos aí por R$169,90. A vitamina C mais o preenchidor com ácido hialurônico. Temos aqui o rejuvenescedor por R$51,90. Aqui também mais promoção Renew no creme facial ou no serum. Tem aqui também a máscara térmica esfoliante e a máscara com ouro. Aqui o Dudo e tratamento por R$49,90. O BB Cream, olha só. Por R$44,90. Você escolheu a sua cor. Hidrata, protege e uniformiza. Temos aqui o Agora ou Nunca. Nucle Skin. Jal de limpeza ou facial esfoliante ou sabonete. Se adquire cada um aí por R$9,99 cada. Menor preço do ano. Tem aqui mais promoções aqui. Na loção tônica e no sabonete extra forte. Máscaras. Olha só. Na compra de qualquer máscara facial, você leva um sabonete esfoliante grátis. As máscaras não estão promocionadas. Temos aqui produtos da Color Trend. Tem batom Infinity, hidratante labial. Aqui ao lado tem todas as cores para vocês estarem verificando aí do batom mate real. O segundo sai por R$9,99. Comprando só um, paga R$12,99. Aqui mais produtos Color Trend. Tem brilho labial. Gloss labial. Com mais de 40% de desconto nos produtos. Olha só aqui. Delícias. 1 por R$13,99. 2 por R$9,99 cada. Temos aqui o bocão hidratada, que é ao lado todas as cores e códigos. Para você estar escolhendo a sua, por R$7,99 cada. Aqui tem um bocão mate. Leve 2, pague 1. Nesta oferta, cada unidade sai por R$7,50, tá? Você paga R$14,99 nas duas unidades. E tem aí 50% de desconto. Olha só. Delineadores. Em promoção. Por R$9,99 cada. Temos aqui o delineador, caneta delineadora, por R$18,99. E o delineador líquido, por R$14,99. Tem aí várias cores para você estar escolhendo. Lápis para as sobrancelhas, por R$8,99. Aqui tem paleta para as sobrancelhas, por R$22,99. Olha só. Promoções em máscaras. De cílios. 2 por R$9,99 cada. Aqui tem 45% de desconto aí nesta oferta imperdível. Por R$5,49 cada. Tem promoção aqui. No corretivo líquido, por R$13,99. Aqui a base, cobertura total. Olha só. Pele sequinha. Por R$15,99. Temos promoção aqui no pó compacto. Ao lado tem as cores. Por R$9,99. Aqui tem promoção também. Olha só. Blush. E a base em bastão. Promocionados. E aqui na compra de uma máscara multi. Ou um base bastão. Você leva um blush por R$10,99. Aqui tem várias promoções da Colortrend. De bases. Serum. Olha só aqui os esmalte. Vou até passar bem devagar para vocês estarem verificando os códigos e cores. Porque vem promoção. Olha só. Aqui mais opções de cores. Você leva um por R$4,89. Já o segundo sai por R$2,39. É mais de 50% de desconto. A coloração em creme. Sempre está promocionado aqui na Avon. Está por R$11,99. Tem aí essa promoção. Na compra da coloração. Leve o spray. Por R$17,99. Aqui os shampoos. Advence. Olha só. Por R$14,99. E tem também aí. Os condicionadores. Por R$16,99. Aqui nutrição completa. Shampoo e condicionador. Com 20% de desconto. Aqui tem mais promoção. Do Advence. Levin. Spray iluminador. E tem um spray fortificante. Aqui óleos multiusos. Tem óleo bifásico. Por R$23,99 cada. Já os serons menores. Para tratamento e finalizador. Por R$13,99 cada. E você escolhe aí. O seu tratamento favorito. Temos aí o creme para pentear por R$15,99. Aqui o brilho de cápsula. Por R$14,99. O simple flash. Olha só. Flash por R$13,99. Aqui tem promoção em lenços umedecidos. E tem sabonete líquido por R$9,99. O de 125 ml. Chegamos aí nos desodorante Rolon. Temos aí masculinos. Olha só. Tem a promoção Live 4. Pague 3 aí. Cada unidade sai por R$4,79. Temos aqui os femininos. Erva Doce campeão de vendas. Tem a promoção do Live 4. Pague 3 também. Por R$4,79. Aqui o Zondute Aerosol. Aí saindo com mais de 50% de desconto na segunda unidade. Você leva uma por R$16,99. Já a segunda sai por R$8,49. Você pode estar juntando com um amigo, com um vizinho. E está adquirindo mais unidades para ter um desconto ainda maior e divido entre vocês dois. Aqui tem o Zondute. Também por R$4,79. Levando aí 4 unidades. Aqui mais promoção nos Aerosol. Ondute. Da mesma forma do outro. Você levando duas unidades. Paga R$1,16,99. E dois. Leva aí o outro por R$4,8,49. Seria muito bom se fosse 4, né? Mas eu me atrapalhei aqui. Aqui mais Rolon. Ondute. Também na promoção. Leve 4. Pague 3 por R$4,79. Spray. Você escolhe aí a sua fragrância favorita. E leva aí 3 unidades. Ou dos sprays. Ou aqui os em creme. Você pode também estar escolhendo e combinando da forma que você preferir. 3 sai por R$4,39 cada. Temos aqui, olha só. Os Deocorporais. Lançamento aí. Olha que maravilha. De 100 ml. As suas fragrâncias favoritas. Agora em Deocorporais. Spray corporais. Ideais para se perfumar aí a qualquer hora. Por R$21,99 cada. As embalagens estão lindas, né? Lembra muito também já de outra marca. R$21,99. Você adquire aí os desodorantes spray corporais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.